O que acontece se você revelar uma criança e subir para o time profissional? Será que ela pode jogar? Será que ela fica muito diferente dos jogadores profissionais? Vamos ver isso agora. Bom, para isso acontecer, a gente veio aqui na academia do time do Real Madrid em questão e mandamos o olheiro ir lá no Brasil e buscar jovens promessas. Ele me trouxe vários jogadores, tem aqui 13 anos, tem aqui mais um de 13, 13, tem um de 9, tem um de 10, tá? E acontece que teve mais um jogador que eu já trouxe para a base. Mas, de qualquer forma, eu vou subir o Kleber Ribeiro, que tem apenas 9 anos e 1,34m, tá? Vamos, na verdade, não subir, trazer ele para a nossa base. E aqui está a base atualmente desse time, do Real Madrid aqui desse vídeo. E detalhe, está aqui o moleque que a gente trouxe, né? 1,34m, beleza, 9 aninhos. Agora dá uma olhada nessa aberração aqui da Costa com incríveis 2,32m. Mano, eu juro para vocês, eu não editei. Eu mandei o olheiro buscar e ele me trouxe essa criança de 2,32m com 8 anos de idade. E o potencial dele é 93, tá? O do Ribeiro aqui, que tem 9 anos, tem um potencial de 85. E aí, manos, vamos lá promover para o time principal? No momento, esse jogador é jovem demais para ir ao time titular, beleza? 8 anos não rola, mas 9 anos, será que rola? Com 9 anos a gente consegue subir o moleque. Mas com o poder da edição, vamos fazer aqui esse gigante também ir para o profissional. E vindo aqui na central do elenco, filtrando pela idade, temos aqui as nossas promessas. O da Costa, que eu acabei de fazer ele ter 9 anos de idade, tá? Eu adiantei o aniversário dele. E temos o Ribeiro, que a gente acabou de subir também com 9 anos. E eu subi mais um, o tal do Tavares. Então a gente tem um trio de 9 anos no elenco profissional do Real Madrid. Da Costa, com 2,32m. Ribeiro, com 1,34m. E Tavares, com 1,31m. Os três com 9 anos. Acontece que o Real Madrid aqui está na Champions League, nas coitavas de final, tá? E vai pegar o Arsenal. O primeiro jogo já aconteceu e o Arsenal ganhou de 2x1. Agora eles vão decidir na Inglaterra. E será que o nosso trio de crianças vai resolver a parada? Para começar, o nosso gigantesco jovem da Costa vai pegar a vaga do Mbappé. O Tavares vai jogar o Rodrigo para o banco de reserva. E o Ribeirinho vai ficar no banco mesmo. Estamos aqui na partida, tá? Detalhe, o jogo não está com gráfico bom e também está... Não está rodando 100% fluido porque eu estou gravando no meu PC aqui de guerra. Eu tenho que trocar esse PC aqui. E está difícil rodar o FC-25 nele. Mas vamos às estrelas do vídeo, né? Da Costa, com seu 2,32m. E apenas 9 anos. E olha só, mano. O número dele até bugou. Não tem número. Simplesmente ele não tem número, tá? O outro é o Tavares, se eu não me engano. Também ficou sem nome e sem número. Eu não sei se é algum bug ou sei lá, velho. Eu não sei o que aconteceu de fato, mas os dois estão aqui, tá? Os dois aí com o rosto de... Crianças. Vai duas crianças. Esse aqui, inclusive, está com a sobrancelha emendada ainda. Você liga só. Tem que estar uma tirada ali no meio, amigo. O da Costa já não está com a sobrancelha emendada, não. Mas assim... Ele... Convenhamos, né? Que seja um bom jogador. Porque de aparência aqui, a lataria dele não está muito boa mesmo. Bom, eu não estou controlando o time só para a gente ver como que eles vão se comportar. Mas olha o tamanho do nosso gigantesco... Mano, 2,32. Ele... Fica um bagulho completamente desproporcional no campo. Vai, cruza para ele, pô. Toca para ele. O moleque é bom. Só tem nove anos. A nova promessa. As duas novas maiores promessas da história do futebol. Olha aí, mano. Que isso? Meu Deus do céu. Olha lá, o outro anãozinho, mano. Um é gigantesco, o outro é anão. Olha que coisa maluca, velho. O que é isso, mano? O moleque tem 2,32 e não consegue usar a altura para ganhar no corpo do zagueiro ali, velho. Aí não, né? Minha promessa. Aí você quebra. Mas tá bom. Não vou falar muito. Só tem nove anos. Só tem nove anos. Boa bola. Vai. Sim, mano. Tavares. Sim, mano. Tavares. Eita, nossa senhora. Mano, pequenino Tavares está passando trabalho. Agora, agora, agora. Vamos lá. Vai, Tavares. Olha isso, mano. Ele protegendo a bola. Mano, a bola é quase o tamanho dele. Parece, velho. Que doideira. Cara, se liga aqui. O Tiena e marcando o Tavares. Olha que coisa bizarra, mano. O Tavares. Tavaresinho, vai. Tavaresinho. Carregando a bola. Vem no corpo, Tiena? Aí é sacanagem. Apelação com o moleque. Mas ele aguentou, tá? Ó, brigou. Fala do nosso pequeno aí, ó, Tavares. Bom, aconteceu que o treinador tirou as nossas promessas. Pelo menos, né? O da Costa e o Edson também. Os dois saíram. E o jogo acabou 0x0. Eles não conseguiram fazer diferença nenhuma. O primeiro teste era esse. Saber como eles iam se sair em campo. A gente viu ali que não conseguiram fazer nada. Apesar de não ter uma altura absurda. Nem isso ele conseguiu ajudar ao seu favor. Porque o overall dos dois é muito baixo. Bom, focando agora no overall deles. Tá? O Tavares é o melhor com 51. Temos aqui o da Costa, que tem 46. E esse outro Ribeiro também com 46. Eu vou agora simular. Vamos fazer uma simulação na temporada. Pra saber se eles vão ganhar bastante overall ou não. Porque eles têm uma margem de evolução muito grande. Eles só têm 9 anos. Então tem muito tempo pra eles evoluírem. Cheguei no final da temporada então. O Real Madrid ficou em segundo lugar na La Liga. Beleza? Champions League a gente já viu. Acabaram saindo nas oitavas pro Arsenal. A Supercopa aqui deu Barcelona nos pênaltis. A Copa da Espanha deu Real Madrid. Mas eu acho que os nossos garotos só participaram de fato da reta final ali da La Liga. Bom, é a verdade que não tivemos evolução aqui, né? Apesar de estar com as setinhas ali pra cima nas habilidades. E overall, mesma coisa. Nada de novidade. Até ficaram mais velho aqui. Mas estão ganhando muito pouco. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Viemos pra uma outra temporada. E agora a gente vai botar treinos específicos neles, tá? Esse cara aqui com 2,32 tem que aprender a fazer o pivô. Não tem jeito. Esse cara, essa criança na verdade, né? Essa outra aqui que é o Caio Ribeiro. Ó, parece que ele é mais rápido. Então eu vou botar aqui um que trabalhe bem com a velocidade dele, ó. Sem travante. Que trabalha impulsão, fôlego, pique também. Além de finalização. E o Tavares também é rapidinho, né? Então a gente pode botar ele aqui como ponta direita aqui focado na ala. E ainda vamos fazer outro teste. O Ribeiro, ele vai ser emprestado. Pra gente saber se ele evolui mais que os outros jogadores que vão ficar aqui no nosso clube essa temporada. E não deu outra, tá? Um time veio atrás dele. O time é o Tenerife. Se eu não me engano, é um time da Espanha. Eles querem um empréstimo com opção de compra. Eu tenho que negociar. Não dá nem pra eu aceitar aqui ou eu posso delegar. Bom, eu não vou me opor não. Eu vou deixar eles fazer o que eles querem. Então eu vou aceitar. Pior que não rolou a contratação. Então ele continua no nosso time. Ele recebeu mais duas propostas aqui. Desse time aí que eu não faço ideia de onde é. E do Vancouver Whitecaps lá da MLS. Vai, vai pra MLS. Vai, vamos ver. Pior que o salário dele é alto, tá? 40 mil euros. Dólares. Tá? 40 mil dólares. Já é um salário altíssimo. Vamos aceitar. Eles querem fazer a divisão do salário. Bom, aqui tá tudo certo. Vamos ver se ele vai aceitar da parte dele. E de fato, ele foi embora. Tá aí a nossa criança com apenas 10 anos. Indo se aventurar na MLS. Um jovem profissional. Que tem muito futuro pela frente. Carregando a sua malinha. Como se fosse um adulto, né? Independente, menino. Independente. Já ganha um bom salário. Já jogou futebol profissional no Real Madrid. Agora vai pra MLS. Aí, pra ter uma rodagem. E agora a gente vai dar uma simulada até a metade da temporada. Pra saber qual vai ser. E depois a gente vai pro final de mais uma temporada. Então chegamos aqui na metade da temporada. Vamos ver os nossos moleques. O Ribeiro está com 46 ainda de overall. O da Costa, 47. E o Tavares, 52. A evolução é muito lenta. Ou quase mínima, né? Eles não estão evoluindo. Tá passando tempo, os caras estão parados aqui. Mesmo treinando e ganhando algumas habilidades ali. E nenhum dos três tem jogado, inclusive, tá? Só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Nenhum deles tem jogado. Só tem treinado, mas mesmo assim, não evolui. O da Costa aqui, ó. No potencial dinâmico, ele tá com mais um. Porém, o Tavares, não. Tá, 52 travadinho. Então, é o que eu falei. A evolução é muito lenta. Talvez comece a evoluir só depois dos 16 anos. Pode ser. Simulei até a final da temporada de novo. O Real Madrid não foi campeão da Liga. Ficou em segundo, novamente, atrás da Atlético Madrid. Na Supercopa, foi campeão. Na Copa da Espanha, não foi pra final. E na Champions League, também não foi pra final. O Atlético Madrid, inclusive, foi campeão. E, bom, o Tavares, 53. O da Costa, 49. Então, tivemos evolução nos dois, mas é muito devagar. E o Ribeiro, que está lá na MLS, continua aí com 46. É, o nosso trio de crianças evolui. Mas evolui muito pouco. Simulei mais uma temporada inteirinha. E olha só como estão aqui as crianças. Ribeiro, está lá na MLS, continua com 46. Da Costa, agora, com 51. O gigantesco da Costa conseguiu quebrar ali a barreira 50 com 51 de classificação geral. E 12 anos. E o Tavares, com 54. Então, dá pra perceber. Tem evolução? Tem. Mas é lenta, né? É lenta demais. Que até faz sentido. Porque ele é muito jovem. Tem muito tempo ainda pra evoluir. Como é que seria daqui a 10 temporadas? Não sei, a gente não vai ter resposta nesse vídeo. Porém, isso aqui dá possibilidade pra fazer novos vídeos. Como, por exemplo, criando um time inteiro só de crianças. Então, fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.